Olá, salve, salve! Começamos mais uma edição do Estação Cultura ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. E no programa desta quinta-feira vamos conhecer o espetáculo Adama e o Vagabundo em Paris, que volta a cartaz amanhã no Salão de Atos da URGS. Então também uma conversa sobre os eventos e preparativos para a Festa Nacional da Música deste ano. Temos ainda exposições e programações culturais agendadas aqui para a capital da URGS. Hoje iniciamos pelos filmes, porque quinta-feira, como é já de costume aqui no Estação Cultura, é dia de comentário da jornalista e crítica de cinema, a nossa colega Jaqueline Chala, da FM Cultura 107.7. Boa tarde, Jaque. E qual é a dica de hoje? Cinema, né? Hoje é dia de cinema. Então é Morto Não Fala, que é o filme que tem produção da Casa de Cinema de Porto Alegre, portanto tem um elenco inteiro de atores gaúchos e técnicos gaúchos também que estão envolvidos nessa produção. E é um filme de terror e é também a estreia do Denison Ramalho em longa-metragem solo. Ele que foi assistente de direção do José Mojica Marins e que está estreando então no gênero que ele domina bastante, que é esse gênero do terror, do gore. E o filme, ele se passa aparentemente em São Paulo, embora a gente não identifique muito bem a cidade, parece até que o IML que é retratado ali é o nosso IML aqui de Porto Alegre, pelo menos o pessoal da Casa de Cinema faz agradecimentos ao nosso Instituto Médico Legal. E a história do filme envolve o personagem do Daniel Oliveira, que é um cara que trabalha no IML e que tem um estranho dom de conversar com mortos. Os mortos falam para ele, contam para ele coisas de suas vidas, como é que eles foram assassinados, normalmente assassinados pela polícia em confronto, e isso é uma coisa que o filme pontua muito bem, essa violência inerente das grandes cidades brasileiras. A maioria dos mortos são negros, pobres, vindos de favelas, e a partir desse fato dele conseguir conversar com os mortos, ele fica sabendo de algo a respeito da sua própria vida particular e resolve agir, algo que ele jamais poderia ter feito, porque como os mortos mesmo dizem, o que é falado ali não pode ir para o mundo dos vivos. E a partir daí ele consegue encomendar o assassinato da mulher dele, que é interpretada pela Fabiola Nascimento, e do amante dela, que é o personagem do Marco Rica. E, a partir deste momento, esse é o detonador da trama, ele se vê envolvido no que parece ser uma maldição, já que a fantasma da falecida, da Fabiola Nascimento, começa a voltar para a família e assombrar não apenas ele, mas os dois filhos do casal, e até uma moça que era filha do amante dela, da Fabiola, que é a filha do personagem do Marco Rica. Então, assim, é uma história envolvendo o sobrenatural, mas ao mesmo tempo com todo o meio ambiente bem realista do Brasil atual, que é a questão da violência, a questão desses confrontos policiais, do tráfico de drogas, do feminicídio, dos crimes passionais e até mesmo da precariedade do trabalho, porque como a gente vê, o personagem do Daniel Oliveira, muitas vezes se vê obrigado a dormir no seu emprego, inclusive no lugar onde estão os mortos. O filme, assim, ele é muito bem feito, até tem a parte dessa geração CGI, né, dos mortos, falando que a princípio parece uma coisa meio tosca, assim, tu olha assim, ah, mas não é daquele jeito que em Hollywood eles fazem, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver com o espírito do filme, que é esse espírito de mostrar essa morte bem bruta, mesmo bem crua e, claro, litros de sangue. E, além desses personagens principais, a gente tem ali muitos atores gaúchos, como eu tinha dito antes, tem o Roberto Oliveira, tem o Marcos Contreira, que faz uma participação também, tem o Nelson Diniz, enfim, o Tiago Piragira, quer dizer, um bando de gente que a gente está acostumado a ver aqui no nosso cinema e que daí faz essa parte da produção da Casa de Cinema de Porto Alegre. Olha, é um filme bem interessante, bem legal de se assistir, porque faz parte desse gênero, então esse gênero de terror que hoje em dia parece dizer muito sobre a nossa realidade. E bem interessante também pensar que ele já é um gênero, é um filme de terror, já é produzido com uma excelência bem maior do que a gente já costuma ver no cinema nacional. Exato. E o Denison, por ter esse conhecimento da área também, é um diretor a ser observado daqui a diante também, principalmente quando se fala no terror, né? Com certeza, uma expertise já, ele já tem uma expertise na coisa e ele está indo muito bem, porque o filme cria uns ambientes, uns climas de tensão, assim, muito incríveis, assim, ao longo de toda a história. É bem assustador, digamos assim, e não apenas com os sustinhos, embora tenha aqueles sustinhos ocasionais. Isso, os jumpscares, tem também, mas muito bem construído. Bom, então, Morto Não Fala estreando aí nacionalmente a partir de hoje, quinta-feira, como sempre. E no sábado tem na trilha na tela com o quê lá na FM Cultura 107? Como eu prometi semana passada, o Coringa agora com as músicas não originais do filme, daí tem o Cream, né? Aliás, cujo baterista faleceu essa semana, né? Aos 80 anos de idade, tem também Jimmy Durante, Frank Sinatra, todas aquelas músicas incluídas na trilha sonora do filme que estão lá no Coringa. Então, na trilha na tela, sábado a partir das 6 horas da tarde, FM Cultura 107.7. Na semana que vem, Jaqueline, deixa ela de volta aqui no Estação Cultura. Certo, Jaque? Bom final de semana. Obrigada, Marti, também. Bom, o foto jornalista é o tipo de profissional que parece incansável. É como se tivesse o poder de estar em todos os lugares e ver mais que as outras pessoas. Uma amostra dessa vocação é o que tu confere na exposição que faz uma retrospectiva de 30 anos do trabalho de Rogério Soares. Foto jornalista há mais de 30 anos, Rogério trabalhou em jornais diários do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, captando no cotidiano imagens que vão da beleza ao assombro. Especializado em retratar artistas, também reúne um material rico sobre a movimentação na cena cultural gaúcha. A curadoria da amostra é de Fábio André Heimer e destaca as diferentes facetas do profissional, que fez um tour com a nossa equipe, destacando alguns registros que são emblemáticos de sua trajetória. É um momento muito especial, né? Porque ela recupera, eu acho que é a essência do fotojornalismo, né? Do jornalismo, né? Esse evento aqui se trata de uma rebelião no presídio central de Porto Alegre. E claro que a imprensa em peso foi pra lá, né? E eu, trabalhando junto com os colegas, sem dúvida, tratei de registrar o que estava acontecendo, né? Dentro do presídio, através da nossa visão das janelas e tal. Mas eu tive a sorte de, sem querer, quase olhar pra trás e ver os meus colegas ali também nessa ação. E eu achei muito interessante, assim, plasticamente o quadro. Eu gosto muito desse conjunto, né? Porque ele recupera, assim, a cena teatral nos palcos de Porto Alegre, né? Com peças locais e peças, né? Espetáculos que vieram de fora, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, Tartufo, né? Com Paulo Trã, que certamente todo mundo sabe, foi um dos grandes atores brasileiros, né? Com uma produção maravilhosa. Tem a primeira montagem do Baileir na Curva. E a gente tem ali também a peça com a Dina Sfatti, uma atriz maravilhosa. E o teatro é uma fotografia que me atrai muito. A luz do espetáculo, a luz do teatro, uma luz dramática, eu acho. O preto e branco também, eu acho que é uma das fotografias mais belas de serem feitas. Em cada imagem, Rogério retoma uma história, que passa não só pelo trabalho como fotojornalista, nas ruas e nos palcos, mas também compreende os anos de atuação como professor, em que por décadas ensinou colegas. Na mostra, ainda é possível acompanhar o avanço da tecnologia no trabalho fotográfico de Rogério e de seus contemporâneos. Aqui eu tenho uma fotografia que foi feita há 31 anos atrás, né? Quando eu trabalhava no Jornal Diário Catarinense. E é legal que eu apareço aqui com uma câmera, minha primeira câmera profissional, uma câmera Yashica FXD. E o legal é que eu a tenho aqui. Então, tá aqui a câmera da foto. Foi uma câmera, assim, que realmente foi o pontapé inicial, assim, pra minha carreira, né? Então, aqui eu tenho um filme negativo, 36 poses, o qual era revelado dentro de um tanque de revelação. E esse processo, ele ocorria no escuro total. Aqui, assim, a gente tem os fotogramas, né? Passando pelos três banhos químicos. A exposição, dossiê 30 anos, fotografias de Rogério Soares, segue até 13 de outubro, no Espaço Cultural Correios, junto à Praça da Alfândega, em Porto Alegre. Visitação de terça-feira a domingo, com entrada gratuita. E neste domingo, tem uma nova montagem de um clássico infantil. Programação do final de semana do Dia da Criança. A Dama e o Vagabundo, em Paris, terá apresentação única na Capitão, no Salão de Atos da URGS. A gente recebe agora a Karen Had, que é diretora da peça e coordenadora da Companhia Teatro Novo. E o Vinícius Melo, que integra o elenco. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Tudo bom? Tudo bem, tudo tranquilo. Bom, companhia, muito tempo produzindo muitas peças, principalmente para o público infantil. Então, uma montagem que volta, né, Cartaz? Vocês estão trabalhando mais uma vez com essa peça, né? A Dama e o Vagabundo, o que acontece é o seguinte, a gente recebeu uma proposta, né, de voltar nesse evento. E, então, voltamos, vamos até fazer viagens agora, tudo. E, mas a gente se animou tanto que a gente não vai ser exclusivo, não. A gente vai fazer uma temporada em Porto Alegre também. Porque a gente está sendo tão procurado esse evento da URGS, a peça, as pessoas estão procurando, estão loucas para nos ver, não tenho como... Não posso fazer nada, se vocês querem nos assistir. E a gente está aproveitando esse embalo, então a gente vai dar um gás e vamos fazer aí até dezembro uma temporada junto com essa apresentação aí de retorno. Bom, e o retorno também aí com a nossa nova montagem, um cenário novo, esse cenário que traz essa ideia de uma Paris imaginária de cada um. Na verdade, assim, ó, o espetáculo mesmo, ele não está tão... Ele está novo porque a gente está refazendo as coisas, estamos arrumando as coisas para apresentar. E, claro, sempre tem uma adaptação para que fique mais atual, né. Mas ele continua com a mesma doçura, a mesma questão de Paris, a mesma... A questão de Paris é a seguinte, Paris, todo mundo tem uma Paris imaginária, tu tem no teu imaginário uma Paris, né, que tu imagina. Para quem não conhece, ou até para quem conhece. Na verdade, tu fica com aquela sensação quando tu vê um filme, quando tu vê um desenho, quando tu vê... Paris tem uma magia, tem uma paixão, um romance que tu sente quando tu vê. E aí foi isso que a gente quis trazer para o espetáculo, a gente quis trazer essa sensação, essa Paris que as crianças imaginam, essa brincadeira, esse colorido, essa noite, essa torre, essa cidade-luz. Não só por isso, mas também porque Paris foi uma das primeiras cidades a ter legislação específica sobre o cuidado animal. Isso, né, a gente juntou com a dama e o vagabundo, e aí foi tudo maravilhoso. Para poder fazer esse tema se tornar ainda mais contemporâneo, né, porque falar de cuidado animal hoje em dia é super importante. Então a gente trouxe isso, falamos a respeito da semi-ciência dos animais, que daí, quando a gente começou a montar o espetáculo, a gente começou a pesquisar e várias fontes traziam a referência de que os animais são seres semi-cientes, né. Eles não estão nem no irracional que a gente aprendeu na escola, nem no racional que nós humanos nos chamamos, né. Então eles estão dentro de um campo de semi-ciência, onde a sensação é muito mais importante. É, o sentimento, né. Ah, é uma delícia. Isso é a doçura de Paris, é a doçura desses cachorros. Exatamente. Dessa brincadeira. Dessa brincadeira. O colorido do espetáculo, a alegria do espetáculo, as músicas são muito boas, a gente adora. Aí o melhor de tudo é que a gente vai poder fazer isso no Dia da Criança. Exatamente. A celebração do Dia da Criança com a Dama e o Vagabundo em Paris é uma delícia até, assim, agradecer imensamente o pessoal da URGS, a Cláudia, o Edgar, o Guilherme, que são da URGS, do Centro Cultural, da Difusão Cultural da URGS, que vão estar recebendo não só o espetáculo Adama e o Vagabundo em Paris, mas também uma programação que eles construíram ao longo de meses, né. E isso é super legal, porque daí o Dia da Criança sendo celebrado num espaço público, numa universidade pública de qualidade, isso é super importante. uma programação de qualidade com pessoas que pensam de maneira séria sobre um produto direcionado para a criança, né. Exatamente. E a gente também tem que falar da Rula, né, que é a produtora que está em parceria com a gente. E temos que falar também... Ah, da nossa temporada, né, que vem. Então deixa essa comigo aqui, o musical infantil Adama e o Vagabundo. Domingo, a partir das 20 horas, do Salão de Atos da URGS. Acho que é 16 horas. 16 horas, né, tá tarde para essas crianças, 20 horas, né. Então, 16 horas no Salão de Atos da URGS, ali no Bom Fim, ingressos a 30 reais, minha entrada também. Mas também é importante o pessoal procurar a companhia de teatro para saber o que vem por aí. Assim, a gente está retornando, sim. A gente está retornando agora, dia 19 de outubro, em seguida a gente retorna com uma grande parceria com o Teatro do Museu, que é um teatro muito querido por nós, porque a Companhia Teatro Novo, ela fundou há anos atrás o museu. Depois vieram outras pessoas que ficaram cuidando e trabalhando. E agora a gente foi convidado para fazer essa temporada, que a gente aceita... Eu agradeço muito ao Júlio, ao Patrick, que são as pessoas que nos convidaram, e a gente está fazendo com muito prazer e muita alegria, retornando... O Bom Fim e a Casa Retorna. Exatamente. E aí, então, estamos retornando para lá. O pessoal vai poder nos ver do dia 19 de outubro ao dia 15 de dezembro. Então, beleza. Então, procura pelas redes sociais aí, mais informações. E segue o baile. Obrigado pela presença de vocês aí. Eu que agradeço. Obrigado, até a próxima. A gente faz um intervalo rapidinho e a gente já está voltando com Estação Cultura. E de 18 a 23 de outubro, acontece mais uma edição da Festa Nacional da Música em Bento Gonçalves. Mas já nessa sexta, Porto Alegre celebra a música com o primeiro evento da festa comigo, o Fernando Vieira, que faz parte da organização da Festa Nacional da Música. Porto Alegre já começa a se transformar na cidade da música, já com a descida da Borges. Isso, Fernando, tudo bem? É verdade. Tudo bem? Muito boa tarde. Prazer estar aqui de novo com vocês, falando sobre a Festa da Música. Esse evento aqui está chegando na sua 15ª edição, desde sua retomada. E como tu bem falou, nós damos o pontapé inicial nessa sexta-feira, a partir das 19h, na Avenida Borges de Medeiros, com uma parceria com três das principais escolas de samba de Porto Alegre, Imperadores, Bambas da Orgia, Imperatriz. Elas vão tocar aí uma noite de muito samba em toda a Avenida Borges de Medeiros, até provavelmente 21, 22 horas. Então é uma boa programação aí pra dar o start nesse grande evento, que chega, como eu falei, há 15 anos, desde a sua retomada em 2005. Bom, evento super popular, né? Também já é um evento já da cidade. Então é um evento pra chamar as pessoas pra atenção. E uma das partes, justamente, da Festa da Música é isso, é o contato do artista diretamente com o público. A gente vai ter atividades em Porto Alegre, vai ter atividades em Bento Gonçalves, e muitas delas abertam o público pra pessoa chegar em lugares abertos também, principalmente em Porto Alegre, né? Exato. A festa tem essa característica de ter uma grande interação com o público, isso é uma das principais pontos que a gente tem, assim. É a aproximação do cantor com o seu fã. A gente faz diversas parcerias com a Prefeitura, no sentido de levar todos os colégios estaduais, escolas públicas, pra que eles possam ter esse primeiro contato com o seu fã, com o seu cantor. E isso é muito gratificante pra gente. A gente faz um programa também com o pessoal da terceira idade, nos asilos, levando principalmente o pessoal da Jovem Guarda, que já vem na Festa da Música há muito tempo. Então, como tu bem falou, uma festa que preza o contato da população com o músico, um contato mais direto, mais próximo, que às vezes num show grande acaba não acontecendo. E em Bento Gonçalves, como tu bem falou, nós vamos ter várias programações abertas ao público, que em Bento Gonçalves começa na próxima sexta-feira, no dia 18 de outubro, com um grande show de músicas tradicionais e regionais aqui de Porto Alegre, comandado pelo nosso grande Neto Fagundes. No domingo, no dia 20, teremos um show especificamente de músicas gospel, ou seja, grandes artistas nacionais estarão presentes em Bento Gonçalves e aí com uma expectativa de mais de 20 mil pessoas de público. E tem outra parte também, né, que é interessante na festa, que a festa pensa nesse contato público e artista, mas também não deixa de pensar na cadeia da música como um todo, cadeia produtiva da música. Então também tem um encontro, também o pessoal vê equipamentos, demonstrações de equipamentos, então tem bastante encontro pra quem tá trabalhando diretamente na área musical, né? Com certeza, com certeza. A festa, além de toda a parte social que ela tem, ela tem uma parte de business, né? A gente traz grandes nomes de empresários do meio videográfico, fonográfico, a gente traz todas as associações que cuidam dos direitos autorais dos artistas, a gente traz ECAD, enfim, Ministro da Cultura vai estar presente esse ano novamente, então grandes debates são levantados durante o evento pra que a gente consiga aí chegar em denominadores comuns e tentar resolver pelo menos alguns problemas que são discutidos na música. Bom, como eu disse, na sexta-feira começa aqui em Porto Alegre com a Decida da Borges, mas no final de semana tem mais atividades nos parques aqui em Porto Alegre, né? Não, em Porto Alegre não, começam a partir da semana que vem em Bento Gonçalves. Então aí, de 18 a 23, lá em Bento Gonçalves, a gente tem uma extensa programação e aí a Decida da Borges abrindo o evento aqui, transformando Porto Alegre na cidade da música com um carnaval, que é também uma grande festa popular, uma grande festa do público aqui da cidade. Então, pra ter maiores informações também e acompanhando, mais informações acompanhando o evento, festanacionaldamusica.com.br. É bastante gente, há muita gente que vai participar. Dá pra falar alguns, dois ou três nomes, grandes nomes aí que vêm por aí? Claro, como eu não havia falado ainda, mas no dia 21 é quando a gente dá o start na parte nacional do evento, que chegam mais de 300 artistas de todos os lugares do Brasil. Posso citar aí nomes como Vitor Clay, Bruninho Davi, Eduardo Lages, o grande maestro do Roberto Carlos, Sérgio Afonso, presidente da Warner. Enfim, será uma grande noite de bonitas homenagens, de pessoas que, de fato, contribuem pra música todos os dias aí. Então, o pessoal de Bento Gonçalves e região vai se organizando pra, a partir do dia 18, a festa nacional da música tá chegando na cidade, mas chegando antes aqui em Porto Alegre, na sexta-feira, a partir das 8 horas da noite. Obrigado, Fernando, pela tua presença aí. Obrigado pelo convite mais uma vez. Tamo junto. Preto e branco, mais com todos os contrastes e nuances do grafite, é o que tu pode conferir em uma seleção de trabalhos de Amélia Brandelli. Neste recorte, a natureza é o tema dos traços da artista. A Galeria Bolsa de Arte de Porto Alegre recebe trabalhos recentes de Amélia Brandelli, na mostra Quase Inverno, Quase. Dentro da trajetória artística da Amélia, que eu acompanho já tem um pouco mais de 10 anos, ela tem uma questão que é uma sugestão de, não é bem de narrativa, mas é uma sugestão de um certo clima, assim, que ela cria, né, e ela acho que ela começa com isso, ela começa a brincar com isso, já com o título da exposição, que é Quase Inverno, Quase. Os desenhos evocam a natureza, com árvores e plantas que, apropriadas pela artista, nos levam a um encontro com o familiar e o desconhecido. A gente está falando de grafite, né, que é bidimensional, que são, de uma ilusão de profundidade, né, que é uma escolha também do artista. E ela coloca três trabalhos que são, que comentam isso de uma maneira muito interessante. O primeiro deles, né, aquele trabalho é um monocromo de grafite, né, onde ela cobre completamente o suporte e ele deixa de ser um trabalho sobre papel, porque a gente já não vê mais o papel, já vira uma coisa. E o segundo trabalho, ele é, assim, efetivamente o trabalho mais ilusionista de toda a exposição. Tem uma ilusão de profundidade, né, naquela escuridão ali, onde parece que dá para colocar a mão por trás de um tronco que tem ali. E aí, depois, ela coloca de modo muito inteligente, ela faz esse outro trabalho, que é essa lona dobrada, toda coberta de grafite. O grafite, matéria-prima da amostra, aparece em diferentes texturas, do lápis ao pó, que se une ao papel e à madeira. A complexidade resultante da produção de camadas transparece também nos traços que nos conduzem para um jogo de luzes, de claro e escuro, forte e fraco. Tem uma ligeira mudança de iluminação de um módulo para outro, sabe? E ela faz isso porque ela está falando sobre essa fragmentação. Ela apresenta essa possibilidade do desenho de se manter incompleto. E isso não ser um... Se a gente não olha para aquele desenho, ele tem um problema, porque tem três, quatro folhas que não estão inteiras. Eu acho que o que faz esse desenho ganhar mais ainda é exatamente essas folhas, esse trabalho, ele se mostrar incompleto, ele se mostrar completo estando incompleto. A exposição Quase Inverno, Quase, de Amélia Brandelli pode ser visitada até 16 de outubro na Galeria Bolsa de Arte, no bairro Floresta, em Porto Alegre. Visitação aberta ao público de segunda a sexta-feira. Antes de eu dar a próxima, a nossa próxima atração aqui do Estação Cultura, chegou aqui de última hora, a notícia é que a gente vai, a TVE, vai transmitir a premiação da Festa Nacional da Música direto, ao vivo, lá em novembro. Então, aguarde por aqui também, Festa Nacional da Música. Bom, uma dica para hoje à noite, a partir das 8 horas, tem a primeira edição da Quinta Provocativa no Parafernália Bar. A iniciativa marca um espaço de resistência para todas as artes. Na programação de hoje, tem o bailarino Eduardo Severino e os músicos Oli Júnior, Davi Arcaide, Ian da Rua e Rafael Madruga. O Estação Cultura de hoje fica por aqui. Às nove e meia da noite, a gente tem a representação do programa, que volta amanhã às duas da tarde e tu fica agora com a Milonga Blues do Oli Júnior, que se apresenta hoje no Parafernália, dentro desse evento que a gente acabou de falar. Então, confere aí o Oli Júnior e a gente volta ao vivo amanhã, a partir das duas horas da tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.